Olá, voltamos a falar sobre a viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela está em Nova Iorque, onde os compromissos são mais voltados para a área econômica. A presidente participou de uma reunião com empresários e representantes do setor financeiro, onde foram apresentadas as oportunidades de investimentos em infraestrutura que o Brasil oferece dentro da segunda fase do programa de investimento em logística. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chegou agora há pouco a Nova Iorque para integrar a comitiva presidencial. Ele conversou rapidamente com a imprensa e afirmou estar confiante com os resultados da viagem. O economia está num momento importante, então acho que é uma oportunidade boa. E como disse a presidente, eu acho que lá em Washington também vai ser bastante positivo. A gente não deve atrapalhar aqui a entrada do hotel. E sobre a meta para... Eu estou bem, eu estou tudo bem. Você mudou a meta de inflação, mudou a range, a meta de inflação. Isso. Eu acho que é bom, é mais uma etapa, né, de a gente estar fortalecendo o sistema de meta de inflação. Eu acho que ela aumenta a previsibilidade da economia brasileira e com isso ajuda o trabalho que a gente está fazendo. Obrigado. Ainda em Nova Iorque, na manhã desta segunda-feira, Dilma Rousseff vai encerrar um seminário dirigido a investidores norte-americanos e autoridades governamentais. E ainda terá encontro com dirigentes de fundos de investimentos, bancos e empresas norte-americanas com investimentos aqui no Brasil. Na parte da tarde, ela segue para Washington, onde deve se encontrar com o presidente Barack Obama. Dilma Rousseff ainda terá compromissos na cidade de São Francisco e só retorna ao Brasil na quarta-feira. A cobertura completa da viagem presidencial aos Estados Unidos você acompanha aqui na NBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.